Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora vocês vão ter uma imersão prática no mundo da transformação digital para engenheiros com conteúdos e tendências exclusivas de mercado e da indústria. Eu sou a Mariana Kubayashi, sou a instrutora e professora no curso de transformação digital para engenheiros. Eu sou engenheira química de formação, fiz um mestrado na área de energia e processos na França, no Instituto Francês de Petróleo e eu estou atuando aqui na indústria da energia já fazem cinco anos aqui na França e fiz uma transição de carreira para a área de tecnologia e dados. Hoje cuido de toda a parte de integração de dados, gestão dos dados, business intelligence, modelização de processos, machine learning, tudo voltado para a área industrial aqui da energia. E eu vou ter o prazer de receber hoje, para bater papo conosco aqui, o Gustavo Pérez. A gente vai falar sobre as principais tendências, oportunidades e impactos da transformação digital na engenharia civil. Eu estou super curiosa para conversar com o Gustavo, porque vai ser uma área aí complementando a minha. Então vamos receber hoje o Gustavo. Olá pessoal, muito prazer, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gravação em outros horários. Realmente é um tema bem extenso e é muito importante para nós engenheiros, porque a transformação digital no geral, ela tem o poder de impactar os nossos processos de maneira muito positiva. Eu espero poder compartilhar algumas boas experiências com vocês aqui. Obrigada, Gustavo. Vou te apresentar rapidinho para o pessoal te conhecer também. O Gustavo é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Viçosa. ele se especializou em projetos de OAE, ou seja, obra de arte especial, né, são estruturas como pontes, viadutos, e participou de obras junto à Progenog Engenharia de Projetos. Atualmente ele trabalha na Beam Works Brasil, atuando na adoção de soluções Beam, que significa Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção. E o Gustavo vai falar mais para a gente, fiquem tranquilos aí, que a gente vai conhecer um pouco mais do que é tudo isso. Gustavo, primeiro de tudo, né, muito obrigada por ter aceito o convite, acho que vai ser muito legal nossa conversa. É uma área muito rica, né, e está dominando aí o mercado, a transformação digital, os modelagens de processos, alavancar os nossos processos e eficácia da operação através da tecnologia. Então, eu queria começar já te fazendo uma pergunta voltada para essa área, né. Como você vê a transformação digital dentro da Engenharia Civil hoje? Você acha que realmente se tornou um divisor de águas? Ou a gente tem muita coisa a se desenvolver ainda? Legal. Antes de responder a pergunta, tá, eu queria primeiro falar um pouquinho do que é Beam, e até falar um pouquinho mais da minha carreira, para depois a gente desenvolver um senso crítico, tá? Então, eu sou engenheiro civil de formação, como você comentou, eu comecei trabalhando em obras, né, eu trabalhei em algumas obras de edifícios, e depois eu segui a minha carreira para projetos, né, projetos, como você falou, de obras de artes especiais. E atualmente eu trabalho em uma empresa de softwares, eu represento alguns softwares com capacidades Beam para engenharia. Não sei se todo mundo aí conhece esse termo Beam, mas eu vou explicar um pouquinho, fazer um resumo do que é, tá? Para quem não conhece, fica a dica, depois busquem saber, é uma indicação minha, tá? E vai ser provavelmente o fruto das minhas respostas, né, sobre a transformação digital para a engenharia civil. Legal. Então, vamos fazer o meu resumo sobre o que é Beam, né? Primeiro, Beam não é um software, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Beam também não é aquele famoso modelo que a gente faz análises, apenas análises de colisões entre as disciplinas da engenharia, né? O Beam, ele é um conceito um pouco abstrato, né? É um método de trabalho, no qual algumas informações são inseridas em um modelo, né? De construção, e essas informações, elas permeiam por todo o ciclo de vida de um projeto, né? Passando desde a concepção, depois para o detalhamento, construção, até a demolição. Então, esse fluxo de trabalho Beam, ele facilita, né? A gente criar um ambiente colaborativo e digital, tá? Então, por fim, o Beam também não é o único meio de transformação digital que nós temos na engenharia. Mas é um grande provedor, né? E é um dos temas que a gente mais ouve falar dentro da engenharia atualmente. E você acha que, assim, quando a gente falar de digital twin, né? O gêmeo digital, em outras áreas, que nem eu estou na área da energia, a gente fala muito desse termo, que representa, por exemplo, a gente replicar todo o funcionamento de uma plataforma de petróleo através da modelagem. Assim como você falou, desde a concepção até a operação, manutenção, novos projetos, a gente pode usar em todas as etapas, né? Do ciclo de vida do nosso asset, do nosso ativo. Eu poderia fazer um paralelo com esse meu digital twin e todo esse fluxo de trabalho e do Beam, né? Todas essas tecnologias que vocês usam hoje ou não? Perfeito. Inclusive, a gente fala dentro do Beam sobre o digital twin também, tá? Tem tudo a ver essa comparação do que está sendo executado com o que foi projetado. Tem tudo a ver, realmente, a gente tem uma abordagem na engenharia civil também do digital twin com o Beam, tá? E hoje o meu trabalho é justamente implantar esses softwares, né? Que permitem as pessoas trabalharem dentro desses fluxos de trabalho Beam em escritórios de engenharia, tá? Minha área é mais focada na parte de projetos, cálculo, modelagem e detalhamento. Na parte de escritórios mesmo, não tanto em campo, né? Então, agora sim, eu acho que eu consigo responder melhor a pergunta inicial, né? É uma pergunta um pouco ampla que a gente pode abordar por diversos pontos de vistas, né? Como eu vejo a transformação digital dentro da engenharia civil? Primeiro, a transformação digital, seja lá de qual setor que a gente está falando, da indústria química, da indústria automobilística, né? Ela é infindável. Se a gente pegar, por exemplo, a indústria automobilística, por exemplo, a gente vê todos os anos, todos os meses, centenas, dezenas de desenvolvimentos, né? Se movimentando em diversas direções. Enquanto isso, a realidade da nossa construção civil, ela é uma cadeia, vamos assim dizer, majoritariamente manufatureira, né? E isso reflete, por exemplo, nas nossas obras com atrasos, a gente ouve falar dos orçamentos que não são atingidos, né? Algumas obras, às vezes, com qualidade ruim. Enfim, tem um monte de pesquisas que demonstram que a construção civil, ela tem tido ainda pouca evolução tecnológica e pouca transformação digital, principalmente quando a gente compara com outras indústrias, tá? Mas vamos pensar sobre o hoje, né? Se já é um divisor de águas ou não, né? Pelo menos no Brasil, eu acho que a minha resposta seria sim e não, tá? Não porque boa parte ainda do setor não se movimentou, não entendeu os valores que eles podem extrair, né? E continua sobrevivendo da mesma maneira que eles faziam antes. E sim, porque quem já se movimentou, quem já está tirando proveito da transformação digital, dos métodos BIM, já são mais competitivos, né? Tem até um estudo do professor Eduardo Toledo Santos, ele é professor do Departamento de Construção Civil da USP, ele faz uma análise entre os países da América Latina, né? Que já adotaram BIM, que passam que nós estamos, né? E ele relata que o BIM é tratado no Brasil já há cerca de 15 anos, primeiro começou lá pela universidade, pela academia, né? Depois, a gente, começaram a aparecer os fornecedores de software, depois na indústria, e hoje o governo, inclusive, também está obrigando, né? Em algumas licitações, o uso de métodos BIM dentro dos projetos públicos, né? Por mais que essa adesão do BIM, ela tenha seguido ainda em passos, como se fossem dizer lentos, né? A gente, o BIM tem ganhado espaço, cada vez mais no Brasil, principalmente com os decretos atuais, houveram algumas medidas tomadas pelo governo, e o setor público e o setor privado tem cada vez mais se movimentado, né? De maneira a buscar uma adaptação à tecnologia. Quem não se atualiza está perdendo, sim, espaço no mercado. E você acha que, realmente, vocês têm ganhos muito consideráveis financeiros e de tempo e de planning, tudo isso? Porque hoje eu vejo nessa, em outras áreas, né? A gente tem muitos ganhos, mas as pessoas que ainda não implementaram, às vezes não conseguem enxergar, estão muito habituadas, né? A fazer, a aplicar o processo antigo, ainda mais na engenharia civil, como vocês trabalham baseado em pessoas, 100% são pessoas, né? Realmente vai ser uma pessoa que vai fazer a construção, que nem na indústria química, a gente tem muitas máquinas já, né? Muitos equipamentos, muitas coisas automatizadas. Então, a gente depende um pouco menos. Então, eu vejo essa comparação de, será que vocês têm um pouco mais de, não vou dizer atraso, mas um timing diferente para implementar essas tecnologias digitais, comparado com outras indústrias, mecânica e química, que são menos dependentes das pessoas? Você acha que tem a ver? Sim, a gente pode dividir em três tipos de casos, né? Os que não adotaram o BIM ainda, que não se movimentaram, tem algumas pessoas que começaram a adotar o BIM, mas simplesmente para cumprir algum requisito de alguma licitação, né? Então, no geral, essas pessoas, elas fazem o projeto 2D, depois fazem o modelo 3D, né? Depois fazem, entre aspas, o BIM. Inclusive, existe um monte de termos, né? Para esse tipo de processo, né? Que é o BIMWASH, BIMWASHING ou FAKING the BIM. Então, as pessoas, elas fazem duas vezes o projeto, mas só recebem no final por uma, né? E existem pessoas, existem escritórios que estão se saindo super bem. Tem até um case interessante de um cliente nosso, a Intertecne, é uma das principais empresas hoje do país em serviços de consultoria, né? De gerenciamento de obras e de projetos para a área de infraestrutura, óleo, gás e energia, se não me engano. Resumindo, é um baita de um escritório, uma história muito famosa aqui no Brasil. E eles resolveram, por exemplo, dividir um projeto, um projeto de ampliação do aeroporto de Galeão, né? Em duas partes, 50% a 50%. Onde metade deveria ser feito no método tradicional CAD, 2D, né? E a outra metade deveria ser feita utilizando métodos BIM. E eles relataram um ganho de produtividade de 100%, lógico, né? Comparando ali o método BIM com CAD, mas levando em conta a compatibilização do projeto, extração de quantidade, redução de erros, enfim. Os concorrentes dela que não estão se movimentando, com certeza vai ser um divisor de água, tanto com ação digital ou BIM para esses concorrentes. Legal. E você falou também, né? Agora, um cliente ou um fornecedor, assim, já entrando um pouco mais no ecossistema, no seu dia a dia, no que você está vivendo, como que você aplicou, né? Como que você vê a transformação digital realmente no seu dia a dia, modernizando a sua atuação hoje? Legal. Essa é uma pergunta bem bacana, né? Eu nasci em 1990. E quem for próximo vai se identificar um pouco comigo. Eu joguei jogos 3D, né? Joguei Counter Strike, jogava The Sims, jogo videogame até hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu cresci vendo o mundo se transformar em 3D, né? A se digitalizar. Me conectando na internet, me conectando com pessoas. Quando eu estava aprendendo a dirigir, o GPS estava começando a fazer sucesso, né? E ninguém imaginava que o GPS ia parar no celular ou nos carros. Mas, antes do GPS, eu via os meus pais usando a lista telefônica para se locomover. Eles procuravam o nome da rua lá na lista. Aí tinha uma referência, J15, H15, não sei, né? Aí eles procuravam a página onde estava essa referência. E aí, depois, eles tinham que procurar a página onde estava a referência do destino. E traçar uma rota. Uma cidade ali tinha dezenas de páginas, né? E era batata. Eu cresci vendo eles se perdendo, errando o caminho, gastando duas, três horas a mais uma viagem, procurando onde que eles tinham errado, né? E aí eu me formei, fui trabalhar em obra, né? E me senti na pele dos meus pais, procurando na lista telefônica, né? Fazendo tudo em 2D, imaginando tudo em 2D. Eu queria ver se... Eu queria entender se tinha uma tubulação passando no meio de um pilar, né? Tinha que pegar todos os desenhos ali da arquitetura, tubulações, estruturas, tentar entender, colocar um papel em cima do outro, né? E tentar entender se realmente a tubulação estava passando por dentro do pilar, né? Comecei trabalhando como estagiário na obra, puxa, lista de material, tinha que conferir 10 vezes antes de fazer o pedido para não errar, né? E aí depois eu fui para a área de projetos e comecei a trabalhar com o método BIM, que foi crucial para me desenvolver como engenheiro. Principalmente pelo simples fato de enxergar as coisas em 3D para depois extrair os desenhos 2D, tá? Isso facilitou a minha vida, né? Entender as estruturas, até mesmo para desenvolver as minhas habilidades de representar as coisas em 2D, porque é muito mais fácil a gente emitir um desenho 2D, né? Quando você tem um modelo 3D do lado, você entende as coisas, o que estão acontecendo. É muito mais fácil a gente ter discernimento, por exemplo, de entender quantos desenhos eu preciso representar da minha estrutura 3D para que quem esteja lá depois lendo aquele projeto 2D consiga executar, né? Outro ponto que eu não sei mensurar exatamente, mas que com certeza me ajudou muito, né? Foi a evitar identificar erros. Eu não sei quantos erros, né, eu evitei trabalhando dentro de um método BIM, mas com certeza, tenho certeza, mas com certeza foram muitos, tá? A lista de material que eu tinha pavor, né? Esquece. Trabalhando em BIM, elas são extraídas automaticamente com base nas informações que estão lá no modelo. Então, também, por exemplo, não ter que ficar horas e horas verificando uma lista, né? Checando ali uma lista de material fez com que eu tivesse, sobrasse mais tempo para eu me dedicar a outras oportunidades. Por exemplo, eu aprendi a programar, né? Dentro dos softwares. Eu programava uma memória de cálculo, programava, às vezes, algum bloco paramétrico, né? Que permitia que eu enxergasse ou fizesse ali uma, duas, três, dez simulações em alguns poucos minutos. Então, por exemplo, eu estava calculando, eu queria saber o que acontece se eu tirar um cabo, uma cordoalha do meu cabo. Puxa, tirei a cordoalha do cabo, não passou uma situação de cálculo. Ah, legal, mas e se eu descer o cabo um pouquinho? O que que acontece? Ah, passou aqui, mas não passou nessa situação. Então, fazer essas simulações tornou muito mais simples fazer estudos, né? E aprender também. Então, resumindo, né? Acelerou muito o meu processo de aprendizagem na engenharia, provavelmente permitiu que eu evitasse um monte de erros, me trouxe mais segurança como engenheiro, né? E tornou o meu trabalho muito mais focado no que realmente importa, que é encontrar soluções mais econômicas ao invés de ficar contando linhas em cima de um desenho 2D. Com certeza, né? Acho que todas as áreas a gente conseguiu alavancar muito, né? A otimização dos nossos processos, a da operação, de timing, de financeiro também, né? Gastar menos dinheiro, ter menos erros. Então, acho que isso é um um terreno em comum aí que a gente encontra com vários engenheiros que têm aplicado tecnologias digitais. E pensando em todos esses pontos que você citou, você enxerga quais tecnologias por trás, né? Então, a gente viu vários pontos e vantagens que você citou. Então, por exemplo, vai ter muita coisa baseada em dados, né? Muita coisa baseada no 3D que você citou. Você pode contar um pouco pra gente? Legal. Realmente, o BIM, ele abriu inúmeras portas pra gente avançar em diversos lados da tecnologia, né? Simulações 4D, simulações 5D, compatibilizações, né? Porque antes, a gente tinha as disciplinas, elas um pouco fragmentadas, separadas, né? Agora a gente tem um modelo, pode ter um modelo único, né? Mas pode ter um modelo também em termos de federado, onde a gente junta diversos modelos e faz uma compatibilização, né? A gente pode utilizar, por exemplo, nuvens de pontos pra comparar o que foi construído, o S-Built, né? Com o que tá ali no projeto. Facilitou também, por exemplo, áreas de fabricação. A gente pode exportar um modelo direto com uma máquina de corte e dobra. Então, tendência tecnológica é o que não falta, né? Não falta nem o que já existe nem pra surgir. A gente tem muita área pra avançar. Difícil mensurar. Com certeza. Até uma pergunta um pouco mais ligada a dados mesmo, né? Da engenharia civil. Você falou que vocês também conseguem comparar o que deveria ter sido feito com o que realmente tá sendo feito. Projeto versus o que tá sendo feito. Como que vocês costumam hoje coletar esses dados reais? É muito manual ainda, né? Essa é uma pergunta um pouco difícil pra mim porque eu não sou tão da área do campo mais, tá? E, inclusive, é um dos desafios que a engenharia tá enfrentando ainda é integrar todas as áreas. A gente tem muita resistência, às vezes, do fornecedor ou da construtor ou, às vezes, do projetista. Mas eu vejo alguns colegas extraindo nuvens de pontos, às vezes, principalmente da parte de elétrica, tubulação e arquitetura, e comparando com a parte de engenharia. Como é a minha área mais de estruturas, não tem muito como a gente fazer uma comparação por meio de nuvem de pontos. Fico devendo um pouco nessa resposta pra você. Temos umas perguntas aqui do público. Eu vou puxar uma aqui e a gente já consegue responder algumas. Do Tiago Souza, de Vistosa, Minas Gerais. Ele perguntou Com a transformação digital cada vez mais intensa, o que podemos esperar como desafios futuros dentro da engenharia civil? Legal. Tiago, é um pouco difícil prever o futuro, né? Principalmente quando o assunto é transformação digital. Por exemplo, quais são os próximos aplicativos de celular que vão mudar a nossa vida, que vai mudar algum modelo de negócio? Se você souber, inclusive, pode mandar pra mim que eu vou ficar contente, tá? A gente abre uma empresa nessa área. Mas posso falar de alguns desafios que nós estamos enfrentando agora. Por exemplo, o que eu comentei que é introduzir toda a cadeia produtiva em um fluxo de trabalho contínuo, um fluxo de trabalho integrado. E eu imagino que esse desafio ainda vai levar um pouco de tempo pra ser superado, né? Até que toda a cadeia, os fornecedores, tudo esteja integrado em um único fluxo. Porque, principalmente, a gente encontra bastante resistência ainda e bastante apego, né, ao processo tradicional, que é um pouco fragmentado, tá? Mas eu acredito que um dos próximos desafios que nós vamos enfrentar, eles vão facear ali, mais ou menos, a área da industrialização da construção. Principalmente em como tornar ela mais barata. A gente tem diversos métodos construtivos, concreto em loco, estruturas metálicas, madeira, lights to frame, pré-fabricados, pré-moldados, né? Mas, pelo menos no Brasil, a maior parte das vezes, a gente acaba usando sempre o concreto em loco. Primeiro, porque a mão de obra é muito barata, né? A logística é muito simples. Então, a gente leva ali água, cimento, areia, brita, constrói o que seja lá o que a gente quiser, lá na hora, né? Mas, e se a gente pudesse, por exemplo, tornar os outros métodos mais baratos? Não sei. Industrializando eles, ou se a logística é cara, se a gente pudesse levar a tecnologia para qualquer local, né? A mão de obra é difícil de encontrar, a mão de obra é cara, mas e se a gente pudesse mecanizar alguns processos, né? Então, esse, com certeza, vai ser um bom desafio para nós dentro dos próximos anos. Muito legal. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante e que eu já também queria te fazer, que é da Bárbara Laurindo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você acredita que a área ainda sofra novas transformações? Como os profissionais em formação podem se preparar para essas mudanças? Acho que essa segunda parte é muito legal. A gente, quando fez faculdade, não tinha tudo isso, né? Essas tecnologias não eram tão difundidas. será que hoje, né, as universidades já estão se adaptando e como que os alunos podem fazer? É uma pergunta difícil, ampla, né? E que, claro que a gente não vai resolver nós aqui, né, Gustavo? Mas essa opinião vai ser muito interessante também. É, realmente. É uma pergunta muito bacana e eu recebo bastante ela, né? Como eu falei lá no começo, né? Transformação digital é infindável. Todo dia vai ter alguma coisa nova para a gente aprender. E, realmente, como você falou, né? Com a internet surgiram uma gama enorme de cursos, né? Mas qual que é o melhor para mim? Como é que eu começo? Porque tem muita opção, né? Qual que é o melhor para mim? Sou profissional recém-formado? Sou graduando? Enfim. E eu recebo principalmente sobre... Porque eu indico algum curso, por exemplo, de Beam Manager, né? Principalmente dos estudantes. Minha opinião sobre Beam Manager, e depois eu vou falar um pouquinho sobre outros cursos, né? Beam Manager se tornou meio que um efeito de conformidade social. Todo mundo quer seguir. Todo mundo quer fazer. É uma complementação muito interessante, sim. Até porque, como você falou, né? Mesmo na faculdade, com cinco anos de curso, imersos na engenharia, vai existir falhas, vão existir dificuldades para a gente atingir todas as habilidades que a gente precisa para atender no mercado de trabalho, né? O Beam Manager, ele é o gerente de projetos. Para você ser um gerente, você precisa entender, provavelmente, algumas coisas, algumas etapas anteriores, tá? Eu, por exemplo, não fiz um curso de Beam Manager nem de gerente de projetos, até gostaria, mesmo não sendo muito o foco da minha carreira. Então, eu acho que é preciso a gente começar do ponto certo, né? Praticando, colocando a mão na massa um pouco também. Eu posso falar um pouco da minha área de softwares. Praticamente, todo fornecedor de software, ele permite os estudantes abaixarem versões estudantis. Então, baixa um software que faça sentido para você, né? E também não é porque é de graça que a gente não tem que escolher. Escolha o melhor para a sua situação. Pega aquele trabalho chato de concreto, de madeira, de metálicas, né? Faz em um software que eu garanto que você vai aprender muito mais e pode ser até mais divertido. Poxa, eu quero trabalhar com estruturas de concreto. Então, tem um bom software para isso. Eu quero trabalhar com um software para estruturas metálicas. Tem um outro bom software para isso, tá? A maioria das pessoas, às vezes, acaba procurando só um software, né? Vou falar o nome aqui dele, o Revit, e tenta usar o Revit para tudo, né? Mas se eu pudesse dar uma das melhores dicas aqui hoje, principalmente para quem está procurando um emprego, quem quer entrar no mercado de trabalho, é que procure outros softwares também para aprender, tá? Se você for concorrer hoje no mercado de trabalho para uma vaga que busque alguém que tenha especialidade em Revit, vão ter milhares de concorrentes. E os grandes escritórios, eu posso falar por experiência própria, também trabalham com outros softwares, tá? E estão procurando outras habilidades. Faça um curso também, pega um bom livro, né? Cursos e livros são excelentes meios da gente absorver a experiência de outras pessoas, né? Porque tem alguém que já experimentou o que dá e o que não dá certo e está compartilhando com a gente só o melhor dos mundos, né? Então, mas tem que fazer um curso certo no tempo certo. Pelo menos essa é a minha opinião. E, mas em termos realmente hoje de tecnologia, você acha que um engenheiro civil que está saindo da faculdade deveria conhecer um pouco mais das tecnologias de forma transversa, assim? Conhecer um pouco mais de como lidar com dados ou como que é o desenvolvimento de um software? Não precisa desenvolver, claro, mas conhecer um pouco de cada área ou não? Só se essa pessoa quiser realmente ir para a área de modelagem. Sim. Praticamente hoje, tecnologia dominou o setor, né? Então, inclusive, uma habilidade que eu gosto muito de falar sobre, né? Que não faz tanta parte ainda da formação do engenheiro é programação. Não que o engenheiro precisa ser um programador, programar o seu próprio software. Mas, longe disso, né? Mas sempre vão existir, às vezes, pequenas rotinas dentro das empresas que os softwares não vão resolver. Então, é bom a gente saber criar algumas algumas programações para que o software não seja um limitante para a gente, para que as ferramentas não sejam o nosso limitante, né? Eu acabei aprendendo a programar por conta, a faculdade tem algumas disciplinas de programação, né? Acabei aprendendo a programar por conta. Alguns programistas resolviam situações simples, alguns trabalhos repetitivos, e as ferramentas que estão nesses softwares de engenharia hoje, no geral, elas são muito mais fáceis da gente aprender. Tem pessoas que, quando ouvem a palavra programação ali, já se assustam, pensam aqui os códigos binários de zero e um, não é nada disso. Então, realmente, você tem que procurar alguma coisa além do que está nas universidades para você já entrar no mercado de trabalho preparado. Com certeza. Acho que em várias áreas, né? A gente precisa conhecer um pouquinho, né, de, por exemplo, gestão de projetos, gestão de pessoas, lidar com essas pessoas, além de conhecer um pouco do que é, quais são as tecnologias que estão permeando a área que você está, né? Então, acho que muitas estão em comum com a mecânica, com a civil, com a química, com a elétrica, então, muitas coisas em comum. Mas, por exemplo, na área de civil, conhecer esse termo, conhecer todos esses tipos de modelagem diferentes que o BIM pode trazer, né? Tanto você pensar no aspecto financeiro, no aspecto de planificação, no aspecto 3D, então, todas essas coisas aí que, às vezes, não é tão óbvio para um estudante que nunca ouviu falar, né? Você chega em uma entrevista sabendo disso tudo, você se destaca um pouco, né? Então, acho que é muito legal mesmo o que você falou da gente correr atrás além da faculdade para conhecer todos esses outros termos. Queria te agradecer, Gustavo, pela sua presença, pelo nosso papo, né? Eu vou deixar você se despedir dos nossos convidados aqui, dos nossos participantes e também contar para a gente como o pessoal pode te encontrar, né? O seu LinkedIn, se você quiser contar para a gente aqui como que o pessoal pode se conectar com você, fica à vontade para se despedir e dar uma última palavrinha aqui. Legal. Eu não quis falar muito o nome de software durante as perguntas porque realmente eu queria compartilhar a minha experiência pessoal com vocês. Aqui na nossa empresa, na BIM Works, a gente é formado por um grupo de engenheiros que realmente é apaixonado por engenharia, eu espero que tenha conseguido transparecer um pouco disso, né? Todo mundo aqui acredita que é sempre possível melhorar os nossos processos na engenharia, trabalhar de forma mais eficiente, produtiva, e às vezes até mais divertida, por que não, né? Porque é um trabalho que a gente tem que fazer ao longo de maior parte do nosso dia. Então, eu acho que acima de qualquer método, qualquer ferramenta, qualquer software, a gente deve viver sempre, deve viver sempre o nosso conhecimento e a nossa experiência humana, tá? Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós temos um canal no YouTube também, Beamworks Brasil, nós postamos cinco vídeos por semana, fazemos duas lives por mês com profissionais da área também, a gente tem alguns dos melhores softwares da Europa, todos são nacionalizados aqui para o Brasil, com normas brasileiras, a gente tem licenças acadêmicas, sem limitação de funcionalidades, então, quem tiver na graduação, pós-graduação, pode ter acesso a essas licenças, eu acho que mais importante do que isso também, a gente fornece o mesmo suporte, né, que os nossos clientes, engenheiros, pagam aos estudantes, mas de maneira gratuita, tá? Espero ter cumprido com o meu papel aqui de compartilhar um pouquinho de experiência, quem quiser me procurar, pode me adicionar nas redes sociais, o LinkedIn é uma delas, né, eu estou lá também, é só me adicionar, eu adiciono todo mundo, aceito todo mundo, só manda mensagem para mim também que eu respondo todo mundo, muito obrigado a Voit, muito obrigado Mariana pela oportunidade e para quem assistiu até aqui agora também. Obrigada, Gustavo, vou eu mesma também lá te adicionar no LinkedIn, a gente manter contato, foi um prazer te receber, um prazer ter todo mundo aqui com a gente participando desse bate-papo, foi muito legal, muito interessante e até a próxima, pessoal, tchau, tchau.